indo a mais uma sessão de perguntas e respostas. Se você quiser participar enviando a sua pergunta, nós abrimos uma caixinha no Instagram todas as quintas-feiras. Então, é só me seguir lá no Instagram para participar das nossas sessões semanais, ok? Bom, vamos então para a primeira pergunta. O sistema vai derrubar Alexandre de Moraes porque o ônus está maior do que o bônus? Bom, o que nós vimos nas últimas semanas, últimos dois, três meses, especialmente desde as denúncias do Elon Musk e a exposição maior da censura em nível industrial no Brasil, especialmente durante as eleições, é um custo maior para manter esse processo de censura e de perseguição indiscriminada à direita. Mas eu não vejo, nesse exato momento, uma situação de perigo iminente para o ministro, até porque perceba que no arranjo de forças, o Supremo acaba servindo de proteção a todo o sistema. Ou não observamos, na semana passada, o próprio Arthur Lira, o presidente da Câmara, pedindo diretamente para o ministro intervir num movimento que a esquerda fez para atacá-lo, o que gerou uma série de censuras contra críticos, contra opositores e até mesmo contra jornalistas. No caso da Folha de São Paulo, o ministro voltou atrás depois de vários questionamentos. Mas o ponto é, para o sistema, esse arranjo de supressão das críticas e da censura é algo muito bom. Eles não querem responder aos eleitores, aos críticos. Então, sim, há uma série de desconfortos, há aí um estresse cada vez maior em produzir esse nível de censura, de perseguição, mas eu não vejo que há um movimento organizado para desfazer o arranjo que está em vigor no Brasil, vamos falar a verdade, desde 2019. Em que nível encontra-se a degradação moral no Brasil? Bom, o nível de você pegar um sujeito que foi condenado pelo maior esquema de corrupção do mundo, provavelmente, esse sujeito sendo descondenado pela corte mais alta do país, que deveria ser a grande reserva moral legal do país, a grande defensora dos nossos valores e das leis, e alçado à presidência sob apoio de uma parcela significativa da sociedade, inclusive e principalmente da própria elite. Esse é o nível de degradação moral que nós chegamos. Mas é só observar o que acontece em termos de comportamento médio do brasileiro, em tentar buscar alguma vantagem em tudo, até nas pequenas coisas, começa nas pequenas coisas, e nós temos uma tolerância muito grande com o crime. Tanto é que todos os corruptos pegos na Lava Jato estão soltos muitos aí no poder. Então, o nível de degradação moral é aceleradíssimo no Brasil. E eu vejo que há uma diferença na sociedade, há um grupo muito grande já, a moral, mas há um grupo significativo que busca recuperar esses valores. E é por isso que o Brasil ainda não colapsou completamente, mas o caminho é esse. O que está acontecendo com a população do Brasil para aceitarem aborto, drogas, etc? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber se isso é algo popular, ou se essa é uma narrativa turbinada pela imprensa. A imprensa foi aparelhada há muito tempo pela esquerda e funciona como órgão de propaganda da esquerda, ou da extrema esquerda. A mesma coisa acontece com a cultura, a mesma coisa acontece com a academia. Então, muitas vezes se forma um falso consenso sobre temas que eles chamam de progressistas, como liberação das drogas, como liberação do aborto, como desencarceramento em massa, como destruição dos nossos valores mais caros e assim por diante. Mas, dito isso, é preciso entender que nós estamos passando, não só no Brasil, mas no mundo, por um processo de modificação das crenças da sociedade, ou perda das nossas crenças mais valiosas, aqueles valores morais mais elevados. Conforme as pessoas vão ficando mais materialistas, elas vão perdendo a noção da verdadeira cultura e dos valores morais mais elevados. Então, elas simplesmente dão muito mais importância para prazeres mundanos, para você curtir a vida como se não houvesse amanhã, do que para aqueles valores que nos trouxeram até aqui e fizeram a sociedade evoluir. Então, esse é um processo global, é um processo promovido pela esquerda e que chegou a níveis jamais vistos. Em alguns países, esse processo está bem mais avançado do que em outros. No Brasil, me parece que, de uma maneira geral, há ainda uma população mais conservadora do que em outros países. Mas, no Brasil, não há muito espaço para representação desses valores. Não há nem mesmo partido de direita. Há um arranjo lá de partido meio que alugado, mas não há aí uma organização contundente da direita. A direita acordou no Brasil, para sua força, a partir de 2013, lá nos protestos contra a Dilma. Então, a gente tem aí, sei lá, uma década mais ou menos de movimento de direita, de um renascimento da direita, ainda não há uma estruturação grande da direita e não consegue exprimir os valores da maioria da sociedade. Quais as reações após o debate? Podem trocar o Biden? Sim, essa é a discussão do momento aqui nos Estados Unidos após o debate. Todo mundo está falando nisso, mas, na verdade, não é tão simples assim. Como as primárias já aconteceram, os delegados foram indicados pela campanha do Biden, isso teria que partir da própria campanha do Biden. Ele teria que renunciar à campanha para se abrir a possibilidade da convenção americana, lá em 19 de agosto, indicar um outro candidato. Então, é difícil acreditar numa situação de contestação da candidatura sem que ele tome essa iniciativa. Também não dá para descartar essa possibilidade, mas, nesse exato momento, ele já negou, ele continuou na campanha. Há uma grande discussão sobre isso, mas não há um caminho fácil, até porque não tem tanto tempo assim. As eleições são em novembro deste ano. Nós já estamos aí no final de junho, início de julho. Então, o tempo urge. Se até as agências de checagem são compostas pela militância, como proceder para checar uma informação? Bom, tem uma série de ferramentas, de estratégias, que você pode utilizar para checar informações. A primeira coisa parece óbvia, mas, infelizmente, muita gente não faz. Você recebe uma informação de alguma fonte, de algum amigo, de algum familiar, ou você lê na internet, você lê em alguma rede. A primeira coisa é, qual é a fonte dessa informação? De onde surgiu essa informação? Essa fonte é crível? Existem mais fontes para confirmar essa informação? Essa informação ou essa história faz sentido, de alguma forma? Porque o que eu vejo, na maior parte das vezes, é as pessoas projetando seus desejos pessoais naquilo que elas leem e elas querem acreditar em certas mentiras que parecem agradáveis àquelas crenças que ela já possui, ou aquelas expectativas que ela já tem. Então, você deve ser bastante cético e deve avaliar qual é a fonte dessa informação, se é uma informação, se é uma opinião, se isso é crível, se isso faz sentido, se isso não faz sentido, eu creio que essa é a principal forma de avaliar as informações num primeiro momento. Então, faça aquele teste. Em primeiro lugar, avalie que aquilo é mentira, e aí busque a comprovação daquilo através de mais fontes ou de fontes fidedignas. E você tem que usar ainda mais ceticismo com aqueles emissores, aquelas pessoas que sistematicamente costumam dar bola fora, dar barrigada, como se fala no jornalismo, costumam mentir. Esse tipo de pessoa tem que ser olhada aí com vários passos para trás. Esse é um outro filtro que você pode utilizar. Quais as possíveis sanções dos Estados Unidos ao Brasil poderiam ser adotadas por conta dessas questões de censura e tudo mais? E quais os efeitos políticos e econômicos? Bom, dificilmente haveria, pelo menos num primeiro momento, sanções comerciais contra todo o país, contra o Brasil. O que usualmente os Estados Unidos fazem, quando há algum regime hostil, é iniciar por um processo de sanções em relação às pessoas que estão promovendo as ilegalidades do ponto de vista dos Estados Unidos. Então, primeiro, há sanções a essas autoridades e, eventualmente, isso vai expandindo até chegar às sanções para todo o país, como acontece, por exemplo, contra o Irã, contra a Coreia do Norte, contra a Venezuela, agora contra a Rússia. Mas esse é um processo mais lento e gradual. Então, neste momento, eu não vejo possibilidade de sanções contra o Brasil inteiro. Eu vejo a possibilidade de sanções contra pessoas específicas que estão promovendo censura e perseguição política. Trump, de fato, foi bem no debate ou foi só impressão minha? Olha, eu acho que ele nem foi tão bem. Eu acho que ele poderia ter sido melhor. Mas o fato é que o debate ficou concentrado numa dimensão mais básica, que é avaliar se a pessoa tem condições de falar, tem condições de raciocinar, tem condição de expor as suas ideias ou não. Como o Biden apresentou um nível de senilidade, de demência senil elevado, e Trump foi firme nas respostas, conseguiu expressar bem e até foi contido, acho, para não passar por um sujeito que estaria atacando, um velhinho indefeso, eu acredito que isso é o suficiente para ser um debate desastroso para o Biden. Até mesmo os mais aguerridos democratas reconhecem isso. Então, não foi tanto Trump que foi bem, é o Biden que apresentou a performance mais desastrosa para um debate presidencial nos Estados Unidos da história. Essa aqui é a verdade. Acredita que a inflação, medida pelo IPCA, chegue a quanto? É difícil você projetar a inflação no Brasil por conta de um governo que adota uma política cada vez mais responsável do ponto de vista fiscal e fala até em baixar o juro na canetada. Mas, neste momento, para os próximos anos, o mercado está projetando uma inflação implícita que você pode inferir através dos juros futuros por volta de 5, 5,5% num prazo um pouco maior, nos próximos três ou quatro anos. Essa é a projeção do mercado no momento. Qual foi o erro, na sua opinião, do governo Bolsonaro? A pandemia atrapalhou muito ele? Sem dúvida que a pandemia foi um azar e ele não teve uma performance boa na pandemia, especialmente na comunicação. Mas o principal erro não foi esse. O principal erro foi, desde o início, não ter trabalhado para dar sequência àquilo que foi iniciado a partir da Operação Lava Jato para combater os seus maiores inimigos desde o primeiro dia. Ele buscou uma conciliação com o sistema, imprimir um ritmo de mudança mais lento, focando primeiro na economia. E isso foi um erro crasso. O próprio professor Lava falava. Num ambiente desse em que você chegou ao poder, em que toda a estrutura do poder está aparelhada pela esquerda há muito tempo, ou você desaparelha, ou você realmente julga essas pessoas pelos crimes que elas cometeram, ou elas vão prender você pelos crimes que você não cometeu. E é exatamente o que aconteceu. Então, esse foi o principal erro. Trump, muito favorito. Acredita que o sistema irá preparar alguma surpresa antes das eleições? É possível, né? Esse pessoal já demonstrou que é capaz de qualquer coisa para tomar o poder ou para manter o poder. Seja a esquerda no Brasil, seja a esquerda nos Estados Unidos. Na última eleição, eles mentiram, eles manipularam o debate, eles criaram ilegalidades para favorecer aquele voto por correio. Eles abusaram da lei para conseguir recolher essas cédulas que foram postadas pelo correio e dar uma vantagem para Biden. Enfim, entre outras coisas que a gente pode apenas especular. Mas o fato é, eu tenho bastante preocupação. Acho que não dá para descartar algum tipo de sacanagem ou até mesmo algum atentado contra a própria vida de Trump. Eu não ficaria surpreso se isso acontecesse. Fale sobre o Evo Morales e o que ocorreu na Bolívia, por favor. A Bolívia é um narco-estado, uma republiqueta bananeira típica já há muitas décadas. E o que nós tivemos parece ser uma repetição do que aconteceu há mais tempo. O Evo Morales, integrante do Ford São Paulo, dessa esquerda mais troglodita e mais radical, estava muito mal, fraudou uma eleição, houve uma movimentação para retirá-lo do cargo, ele chegou a cair, houve um outro governo temporário muito ruim, ele não voltou diretamente ao poder, mas ele elegeu um outro presidente e esse presidente também passa agora por desgaste, a Bolívia não vai bem. E tudo indica que esse suposto golpe nada mais foi do que um procedimento promovido pelo próprio governo para produzir a possibilidade de implementar medidas autoritárias em nome da defesa da democracia. Já viram isso em algum outro lugar? Qual a sua visão sobre a interferência do Congresso dos Estados Unidos no caso Morais? Vai funcionar? Bom, aqui a gente tem que deixar claro, o Congresso americano pode determinar a legislação para punir eventuais desrespeitos a direitos humanos ou a outras posturas que são incompatíveis com o direito internacional, com os valores americanos e assim por diante. Mas esse é um caminho bastante complicado. Quem tem mais agilidade para fazer pressão através das sanções é o Executivo. O Presidente da República tem muita autoridade nos Estados Unidos para relações exteriores, para a política externa. Então, no frigir dos ovos, eu creio que essa exposição da censura no Brasil, das arbitrariedades no Brasil, já funciona como pressão para que se diminua a temperatura, o nível de perseguição. Mas medidas mais agressivas seriam tomadas pelo Executivo e aí nesse caso depende das eleições. Se Trump for confirmado, for eleito presidente, há uma boa chance de medidas mais gravosas contra pessoas identificadas aí sim pelo Congresso como pessoas que estão desrespeitando os direitos humanos no Brasil. Você acredita que o dólar pode ultrapassar os R$ 6,00 até dezembro? Olha, R$ 6,00 é um ponto importante porque é a máxima histórica nominal da moeda. Então, é um patamar que pode ser alcançado e o mercado até direciona nesse sentido, apesar de estar um pouco esticado no curto prazo. Tem algumas âncoras ainda que impedem uma desvalorização mais acelerada do real, apesar das desastrosas não só falas, mas políticas defendidas por Lula, como uma exportação forte do agro, como reservas cambiais. Mas tudo isso vai sendo degradado conforme as contas públicas vão piorando de forma acelerada. Então, R$ 6,00 seria um objetivo de curto e médio prazo, mas a gente sabe que câmbio não tem teto. Se as coisas realmente são desarranjadas, os números podem ser bem mais altos do que esse. É só a gente dar uma olhada no que aconteceu na Turquia quando o governo lá do ditador, Erdogan, resolveu simplesmente baixar o juro na canetada. Nós tivemos aí a lira turca explodindo, tendo uma desvalorização na faixa de 80%, 90%. Não parece ser o cenário base para o Brasil, mas nós temos que ter essa percepção que câmbio não tem teto.